O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para o Supremo Tribunal Federal derrubar, eliminar, que suspendeu todos os casos envolvendo compartilhamento de informações financeiras sigilosas sem autorização da Justiça. O tema será julgado amanhã pelo plenário do STF. O pedido do Procurador-Geral da República está em um documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. No texto, Augusto Aras alerta sobre as consequências em se limitar o compartilhamento de dados sigilosos produzidos pela Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. De acordo com Aras, se a decisão for mantida, haverá o congestionamento de varas criminais. Além disso, argumenta que se apenas informações genéricas forem compartilhadas, o Ministério Público será obrigado a pedir a quebra de sigilo de pessoas que, por vezes, não cometeram qualquer conduta suspeita, o que seria um efeito colateral indesejado. Por fim, Augusto Aras diz que é preciso levar em consideração as graves consequências para a imagem do Brasil, já que o país deixará de cumprir padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O posicionamento foi enviado aos ministros do Supremo um dia antes da Corte analisar a validade do compartilhamento de dados financeiros sigilosos sem autorização judicial. Em julho deste ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, concedeu liminar e suspendeu todos os processos que se enquadravam nesse caso. Toffoli atendeu a um pedido do filho do presidente da República e senador, Flávio Bolsonaro. O parlamentar argumenta que o Ministério Público do Rio de Janeiro teve acesso a informações dele de forma irregular. Ele é investigado por um suposto esquema de apropriação de parte dos salários dos funcionários quando era deputado estadual. Flávio Bolsonaro nega as acusações. Aras tem carradas de razão. É um absurdo que órgãos que zelam por comportamentos corretos dos contribuintes precisem de autorização do judiciário para se comunicar. E aí